Olá queridos, a paz do Senhor Jesus! Glória a Deus! Entrando aqui para edificar a nossa fé, para dizer que Jesus é bom e que Ele está cuidando da nossa história. Quantas vezes o inimigo se levanta para tentar envergonhar a nossa fé porque nós estamos de pé. A Bíblia diz que Mardokeu estava lá na porta do palácio. Sabe como é que Mardokeu estava? Ele estava de pé. A Bíblia diz que Amã, ao observar que ele permanecia de pé, ou seja, não se prostrava, não se rendia, não adorava quando ele passava. A Bíblia diz que Amã resolveu tramar contra Mardokeu, resolveu tentar destruir a vida de Mardokeu. Olha só o que é que o papai manda dizer para o teu coração. Tem gente pensando em te destruir só porque você está de pé. Tem gente tentando destruir aquilo que é teu só porque está vendo você de pé. Mas aí o teu Deus manda lhe dizer que é de pé que Ele honra a tua fé. Mardokeu estava de pé naquela porta. Não se prostrou a Amã. Amã se levantou para tentar destruí-lo. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que o Senhor honrou a fé de Mardokeu. A Bíblia diz que o Senhor preparou para ele vestes, preparou para ele coroa e também preparou para ele cavalo para andar. Olha só o que é que o papai manda dizer para o teu coração. Permaneça de pé ainda que aqueles que te cercam tentem te derrubar. Permaneça de pé ainda que as circunstâncias venham para te destruir. Permaneça de pé ainda que a Amã esteja se levantando. Talvez nos últimos dias tu está escutando a afronta, né? Amã está se levantando, espalhando o que não deve, falando o que não deve, difamando, caluniando, tentando te humilhar. Mas é aí que o Senhor manda lhe dizer, permanece de pé porque tem milagre para a tua vida. Permanece de pé porque o Senhor vai honrar a tua fé. Não te prostra não, não te rende não. Tem gente que estava pensando e falando com o Senhor, dizendo, olha, eu vou desistir, eu vou retroceder, eu vou parar com esse negócio porque a luta está grande. Aí o teu Deus manda te perguntar neste momento, quem é que cuida da tua história? Quem é que cuida da tua vida? Quem é que honra a tua fé? Por que você está temendo o homem neste momento? Se é o teu Deus que está contigo nesta prova, deixa a Amã se levantar. Deixa a Amã tentar te destruir. Deixa a Amã sair te caluniando, sabe por quê? Porque é exatamente no meio da tua maior humilhação que o Senhor vai honrar a tua fé, vai preparar vestes novas, vai colocar sobre a tua cabeça a coroa, vai colocar na tua mão o anel de autoridade, vai te colocar sobre o cavalo. Vai fazer com que você saia dali exaltado por aquele que tentou te humilhar. Deus manda lhe dizer, você não vai sair dessa prova de qualquer jeito, você vai sair daí exaltado por aquele que tentou te abater, por aquele que tentou te humilhar. Então levanta a tua cabeça porque ainda tem sim, tem veste, tem coroa, tem cavalo pra andar. Glória a Jesus. Olha só, eu vou deixar esse vaso aqui ser usado pra tua vida. Você vai receber aí do outro lado com a certeza de que a tua fé vai ser honrada, de que o Senhor tá vendo a tua humilhação, que o Senhor tá vendo o que você está passando e que Ele vai fazer sim aquilo que o homem não pode fazer. Ele te prepara, essa humilhação vai cair por terra. Quem tá tentando te destruir, vai ter que ver Deus te honrando, é na prova. É na prova que papai vai te honrar. Olha só, dá lugar aqui, vaso. Rapaz, Senhor, povo de Deus, eu quero ser boca de Deus pra você nessa hora, pra profetizar através desse louvor que o Senhor me deu. Em tempo de angústia, de aflição, em tempo que eu pensei que eu não ia suportar e aguentar a afronta do inimigo. Certo dia, Deus bradou no meu coração e Ele começou a ministrar e a me dar esse louvor que eu vou cantar pra você agora sim. Mardou que eu for humilhado, mas Deus quis o exaltar, na frente do inimigo para lhe honrar, a humilhação, meu Deus, hoje vai transformar. Eu creio. Em dupla honra para te honrar, Mardou que eu for humilhado, mas Deus quis o exaltar, na frente do inimigo para lhe honrar, a humilhação, meu Deus, Ele vai transformar. Em dupla honra para te honrar, Deus vai te honrar, Deus vai te honrar. Tem veste, tem coroa e tem cavalo pra andar. Mas Deus vai te honrar, Deus vai te honrar. Tem veste, tem coroa e tem cavalo pra andar. Mas Deus vai te honrar, Deus vai te honrar. Tem veste, tem coroa e tem cavalo pra andar. Mas Deus vai te honrar, Deus vai te honrar. Tem veste, tem coroa e tem cavalo pra andar. Tem veste, tem coroa e tem cavalo pra andar. Tu és a mulher cujo rei deseja honrar. Tem veste, tem coroa e tem cavalo pra andar. Olha o que ele tá mandando dizer, ó. Alguém vai sair na rua pra teu nome publicar. Tu és a mulher cujo rei deseja honrar. Alguém vai sair na rua pra teu nome publicar. Tu és a mulher cujo rei deseja honrar. Você que tá aí agora recebendo o céu, creia. Que você é a mulher, você é o homem. Que Deus vai honrar na terra. Creia, não desanime, não desacredite. Porque Deus, ele é aquele que faz a promessa. E ele é aquele que cumpre. Porque ele não é homem para que minta. Nem tampouco o filho do homem para que se arrependa. Quando ele fala, ele cumpre na terra. Receba de Deus nessa hora força, graça. E Deus tá bradando pra você e tá dizendo. Não saia da porta, permanece lá. Porque o rei vai mandar te chamar. E vai te honrar como você deve ser honrado e honrada na terra. Que Deus te abençoe, missionária Natália. Eita, papai, recebeu aí. Quando papai quer falar, não tem dia, não tem hora, não tem lugar. Ele usa e em nome de Jesus. Vamos orar nesse momento? Aleluia. Papai, quando ele quer falar, ele não se preocupa no lugar, não. Quando ele quer, ele diz, abre a tua boca, que eu quero te usar. Papai, manda dizer que ele quer orar. Ele quer que você ore a ele agora. Ele quer te ver orando, clamando, suplicando. Exatamente agora. Então eu vou orar pela tua vida. E aí, onde você está? Você vai ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. Tinha pessoas que, neste momento, estavam enfraquecidas, estavam entristecidas, estavam pensando em abrir mão de tudo. E papai está dizendo ao teu coração, eu te renovo, eu te transformo, eu te levanto, eu faço aquilo que homem não pode fazer na face da terra, na tua história. Então, neste momento, onde você estiver, te prepara para receber aí do Senhor. Renovo sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar em nome do Senhor? Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença para te adorar, glorificar, bem dizer e enaltecer o teu santo nome. Pai, neste momento, eu quero apresentar, Deus, esta pessoa que comigo está orando. Deus, independente de onde ela esteja, independente de como ela está neste momento, tu é poderoso para tocar, para desfazer todo o mal, para cortar todo o laço. Que, em nome de Jesus, todo o projeto do inimigo seja cortado agora. Que, em nome de Jesus, todo o mal caia por terra agora. Que, em nome de Jesus, o Senhor te toque agora. Aí, onde você está, sinta o poder de Deus te envolvendo. Onde você está, receba renovo da parte de Deus. Quem está enfermo agora, coloca a mão sobre a enfermidade. Em nome de Jesus, que caroços comecem a desaparecer agora. Tumores benignos, malignos caia por terra agora. Seja sarado, você que deseja ser mãe e até hoje não conseguiu, coloca a mão sobre o teu ventre. Que, em nome de Jesus, o teu ventre seja tocado pelo poder de Deus. Te prepara para gerar vida. Te prepara para segurar no colo o teu milagre. Que, em nome do Senhor Jesus, você seja tocado agora pelo poder de Deus. Senhor, eu quero apresentar esta família, esta casa, repreender todo o laço de adultério, laço de prostituição, de pornografia. O meu Deus ainda liberta, o meu Deus ainda transforma, ainda restaura, ainda faz o impossível acontecer na minha e na tua vida. Receba da parte de Deus uma restauração na tua vida. E onde você está? Senhor, vai tocando nesta pessoa agora. Renova as forças. Põe por terra toda maldição. Põe por terra, Senhor Jesus, todo vício. Põe por terra toda dificuldade. Livra os nossos, Senhor. Entra com providência na nossa causa. Abre porta de emprego. Abençoa a vida financeira desta pessoa. Faz aquilo que a gente não pode fazer. Deus, a gente coloca na tua mão com a certeza de que o milagre na hora certa vem. Nós clamamos com a certeza de que a mão não vai conseguir nos destruir porque na tua presença nós permanecemos de pé. É de pé que nós esperamos o teu agir. Nós não nos prostramos a dificuldade. Nós não nos rendemos ao impossível porque nós sabemos que servimos a um Deus que tudo pode. Glória a Jesus. Se você aí do outro lado você crê nesta palavra, você abre a tua boca. Mas tu abre a tua boca é com muita fé. E você diz amém. Amém, queridos. Olha só. É coisa linda, papai. Glória a Jesus. Estamos aqui dando brado de glória. Estamos aqui passeando um pouquinho no shopping. Papai disse que queria falar contigo. E a gente teve que ligar a câmera. Olha quem está bem aqui. Olha só. Olha só essa lindeza. Pais amados. Glória a Deus. Jesus é bom e o diabo não preste, tá? Eita, Jesus. Quando o papai quer fazer é assim. Olha aqui quem está aqui. Dá glória. Se tem glória. Glória a Deus, queridos. E aí, gente. O convite de hoje a gente vai estar onde? Hoje nós vamos estar na Igreja Pão da Vida. Aqui em Natal. Nova Parnamirim. O endereço vai ser aqui. Em frente ao terminal de ônibus de Cidade Verde. Forma a tua caravana e vem conosco. Ó, Glória. E ó, um recadinho, ó. Hã? Às 18 horas elas duas vão estar na recepção da Igreja atendendo todo mundo. Então chega cedo pra tirar foto, pra falar com elas. Ela vai estar logo cedo na Igreja, hein? Ó, Glória. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Vou deixar o número aqui pra informação, tá bom? Queridos, recebe aí que o Senhor, Ele quis falar contigo aqui. Então, é... A gente obedece a voz do Papai. Ele tinha pressa em falar com você e você sabe disso. Então, compartilha com alguém. Tem alguém precisando ouvir a Palavra de Deus agora. Mas é agora, viu? Compartilha. Porque Papai, Ele quer falar. Glória a Jesus. Olha ali, ó. Dá glória. Glória a Deus. Beijo grande no coração. Amo muito vocês, viu? Fica na paz de Cristo. Tchau, tchau.